O que tem no quem não faz? Toma de hoje! CR7 paga 80 milhões de multa ao fisco para não ir preso. Corinthians perde nos pênaltis e Vasco faz a final contra o São Paulo na copinha. Bombeiro entediado taca fogo em casa só para poder trabalhar e agora está preso. Prefeito não vai sentir atração por mais ninguém, essa é a maldição do gato. E falhou, saiba código de motoristas de aplicativo para ganhar favores sexuais. Daqui a pouco começa Guarani e Corinthians e mais tarde tem o Palmeiras no Ananias Park. Descubra a lista de objetos mais encontrados nos orifícios humanos. Wagner Love está chegando, quem não faz? Toma! Está demais, demais. Descubrindo que das principais cervejas por malte no Brasil, a 1500 é muito mais por malte. Isso é igual a mais sabor, mais corpo. Sem falar daquela cor dourada maravilhosa. Se você quer uma cerveja mais encorpada, com sabor acentuado, experimenta uma 1500. Eles não economizaram no malte não. Sabe onde você encontra a 1500? Aonde? Aonde? Jante Carrefour, Imigrantes Bebidas, Caçulembu lá no Pirajussara, Parque Pinheiros, supermercado marcado na Vila São João, são ali no Campo Livre também, Itapevi. Beba com moderação, mas beba uma 1500, negão! Prêmios, está valendo lá no nosso Facebook, está valendo dois álbuns completos de figurinha da NFL oferecida pela Panini. É isso mesmo. Está de onda. Dois completos, é isso? Isso mesmo, lá no nosso Facebook. Você está da NFL? Da NFL. Que vai agora, Super Bowl agora. Super Bowl, já pensou você assistir o Super Bowl com o álbum completo do lado? Sabendo quais são os caras. Tudo, tudo. Que legal, NFL 2018, a emoção da NFL num álbum incrível. Que legal, estamos dando dois, é isso, negão? Dois, dois. É isso, só para você saber, tem 32 times, tem os craques, as informações, as curiosidades da NFL, os comentaristas brasileiros, os maiores comentaristas. Ó, todo mundo pode participar do jogo, é uma delícia. Álbum oficial de figurinhas, Panini da NFL 2018, toda a emoção da NFL num álbum incrível. Gente, está dando dois. No nosso Facebook. Dois ganhadores. Cada um leva um. E se você não ganhar aqui, está disponível nas melhores lojas, nas bancas e também lojapanini.com.br. Já aproveita e dá o número do zap, Poderosa Isis. 9-8-3-3-3-8-9-8-9. É isso, e o Curica não aguentou. Não aguentou mais. Não aguentou. Você me enganou, Tató. Eu não. Eu não tinha. Essa eu estou com o Ricadinho. Eu não tinha visto nenhum jogo do time do Corinthians da Copa São Paulo. Você falou que o time joga demais, eu fui assistir ontem e eu vi um lixo de time. Não é? Não, mas também não é um lixo. Se fosse um lixo, eu não estava na semifinal. Então, mas pelo que eu vi ontem, ruim demais. Não era nem para ir ter ido para pênalti. Já era para ter perdido no jogo. Perderam os pênaltis? Perderam os pênaltis. Eu tinha visto quanto o Grêmio na Arena Barueria, eu vi na TV. Ó, achei que o time tinha jogado direitinho, bem arrumado. Então, gastaram tudo quanto o Grêmio. Gastaram tudo quanto o Grêmio. É, é que ontem foi tudo gol de escanteio, né? Tudo gol de escanteio, né? Tanto do Corinthians quanto do Vasco, tudo de escanteio. Quanto foi o jogo? Mas o Vasco jogou mais. O Vasco jogou mais. E perdeu um pênalti no tempo normal. O Vasco? Perdeu um pênalti no tempo normal. Então, o Corinthians está eliminado? Está eliminado, eliminado. Eliminado mesmo. Ah, graças a Deus. Acabou o ano, o Corinthians. Não, vai começar agora. Eliminado com I maiúsculo. Eliminado da Copa, porque você não tem nenhuma, seu animal. Mas o ano não acabou com o Corinthians ainda. Tem carnaval, a Gabiões pode ganhar, né? Tem o carnaval, a Gabiões está aí, ó. E sempre tem o Palmeiras pra gente ganhar o título em cima, né? Ah, é verdade. É verdade. Ano passado teve a história lá do Cléber Varchado. Cléber Varchado e Varte Casagrande. É delícia ganhar o Palmeiras. Não, mas quando eles gastam bastante dinheiro. Olha lá, quando ele pede pro Vasco... Brincadinho, para de nhenhenhen. Está de brincadeira, né, legal? E está chegando o Wagner Love, hein? Vai chegar? Já. Ele vai chegar antes dos 35 ou vai chegar dos 35? Vai chegar de verdade mesmo? Rescindiu o contrato entre ontem e hoje e já vem aqui segunda-feira. Ele vai vir junto com o Drogba? Para quem não sabe, é a terceira passagem do Wagner Love pelo Corinthians. É mesmo, é? Da última vez jogou direitinho? Foi campeão brasileiro, né? Artilheiro do campeonato e campeão brasileiro. O Wagner Love é melhor do que qualquer um que está ali no ataque, né? Ah, não sei. Vamos ver se é argentino, né? A gente não conhece, né? Você conhece? Não, nunca ouvi falar desse cara. Mas ele no México fazia um mau sucesso. Vamos esperar. Falando em argentino... Ninguém conhecia o guerreiro quando ele veio também. Alguém... Alguém... Você falou do argentino, lembrei do avião que caiu. Não acharam. Não acharam, né? Já estão fazendo busca. Fizeram busca hoje o dia inteiro. Tinha até um áudio do cara, né? Isso. O que está rolando hoje é o áudio. Mas... A polícia falou que tem uma hipótese do avião ter pousado em outro lugar e não ter se comunicado ainda. Os caras podem estar meio acidentados, ué. Pode acontecer. Não é avião de linha que tem rádio, caixa preta, essas coisas. É um avião, irmão. Não é pousado. Tudo arrumadinho, pai. Deve ter caído. Caído, mas... Esquema Corinthians. É. Mas pode estar vivo, ué. Ah, desculpa. Tudo bem. Pode ser. Tomara que sim. Mas pelo que eu vi ontem naqueles desenhos que os caras fazem no jornal. Onde saiu, aquela trajetória... É água. É água, não tinha onde pousar. Só tinha água entre um lugar e outro. Porque em alguma comunidade já teria entrado em comunicação. É difícil. O avião, não. Mas ou um cara lá comendo capim. E ele fala, o Sala, que é o cara. Não é o Salá, hein, pessoal. Não, não, não. É o Sala. Emiliano Sala. É. Emiliano Sala. Ele mandou uma mensagem pro amigo dele. É um grupo. Na verdade, era um grupo. Era um grupo de WhatsApp. Tem. Você sabe de quem era o avião? Não. Do presidente do clube que estava contratando ele. Ixi. O teco-teca era do... A batata, o teco-teca era dos caras. Não. O bom do motor. Tem certeza? Absoluta. Porque hoje eu vi o cara do Cardi falando que esse avião não tinha nada a ver com o Cardi. Então. Que não é dele e ele não... E não foi ele que... É. Que foi com o avião pra levar ele pra lá. A viagem. Então, a informação que eu tenho não é essa não. Então a gente vai checar. Eu vi gente séria falando disso. Quem? O Denis? Não. Obrigado pra gente. O Ronaldo Giovanelli. O Neto. O Neto de sério. O Neto vai vir aqui. Quero ver se falar isso daquela vez. Não envia. Não vai nada. Há cinco anos pra vir aqui e nunca veio. A Band não deixa. Ele vem. A Band não deixa. Ele vem. Quero só o dia que ele vier eu falo que ele veio. Que legal. Tomara que ele venha. E a gente nem vai anunciar porque a gente vai anunciar e ele não vai aparecer. Então logo que aparecer ele vem. A gente fala. Vamos ver o que que o Sala. O Sala. Sala. Emiliano Sala tá falando no grupo dos amigos. Pouco antes do voo. Pouco antes não. Eu acho que ele tá no voo. Durante o voo. Ele já tá no avião. Ele já tá no avião aí. Vai lá. Olá, barulhos. Como estão loucos, loucos? Olha o barulho do avião. Eles falam que ele tá cansado. Olha lá. Fiquei fazendo um monte de coisa, de coisa, de coisa. Olha lá. Parece que o avião tá caindo aos pedaços. Olha lá. Parece que o avião tá caindo aos pedaços. Olha o sono que ele tá. Ele tá com sono, tá cansado. E ele fala que se uma hora e meia ninguém achar ele é pra saber onde ele tá. Não sei se vão mandar alguém a buscar-me porque não me vão encontrar. Mas já sabem. Papá. Que medo que tenho. O áudio é ruim, mas dá pra ver que ele não tava desesperado. Não é que o avião tava caindo. É que ele achou as condições meio ruins. O avião tá caindo aos pedaços. Ele fala isso. O avião tá caindo aos pedaços e se uma hora e meia não chegar alguma coisa vai ter que me procurar aí. É, porque é o tempo da viagem. Era um pouco menos de uma hora e meia. Então se ele não chegar... E nessa linha aí o Cristiano Ronaldo deu meio que uma pisada na bola assim. Que tava rolando. Tá rolando tudo isso. E ele ontem postou uma foto dele dentro do jatinho. Do jatinho dele. Dele. Aí alguns jogadores falaram. Olha, hoje não é pra esse tipo de tweet. Só hoje. Aí ele não falou nada, mas tá falando. Ficou quieto, né? Ele que pagou 80 milhões de reais, 21 milhões de dólares pro fisco espanhol. Por conta que ele tava sonegando. E ele ia ser preso quase 3 anos de cadeia. 2 anos e levou a pedrada. Aí ele fez um acordo e pagou 21 milhões de euros. De dólares. Tudo dinheiro dos caras lá. Tudo vale muito mais que o nosso. Com a Wizard, nada vai impedir você de aprender inglês. Agora, até em suas horas livres, você pode aprender o idioma. Matricule-se, ganhe uma assinatura do Telecine Play, mais kit pipoca, com pote, copos e almofada. Olha, que beleza. É bonito e legal. Você vai curtir o Cineminha em casa, praticar seu inglês com os últimos lançamentos do cinema, wizardregionalsp.com.br. Então chega de mimimi, faça algo realmente importante por você. Porra, 2019 tem que falar inglês. Matricule-se na Wizard. Wizard, você é bilingue. O que você quer falar, né? Tem uma série de notícias sobre transporte de aplicativo. Ah, meu, né? Motoristas e transporte de aplicativo. Me conta. A primeira. Eu vou começar de trás pra frente. A primeira é a seguinte. Um motorista de... Acho que é de Uber mesmo, não sei se foi. Mas acho que deve ter sido. Entregou sem querer uma procurada da polícia no Canadá. A mulher ficava doidona. Como assim? Como assim? Ela tava doidona no carro dele. Apagou. Não, ela pediu um Uber lá. Bem louco. Apagou no Uber. Doidona, o cara não sabia o que fazer. Falou, a mulher tá passando mal. Levou pra polícia. Levou pra polícia. Falou, ó. Chegou a mulher na procurada. Melhor! E ainda ganhou uma grana, né? Vai de procurada, ganha recompensa. É, não sabia, levou pra polícia. Levou, mas acertou, né? É, pô. Acertou! Outra de aplicativo é o seguinte. Em Minas Gerais tá sendo testado agora, nesse final de ano e começo aqui, e chama Homo Driver. É isso? É. Homo Driver. Homo Driver. É um aplicativo pra comunidade gay. GLBT lá, aquelas siglas e tudo lá. E o que acontece? As pessoas estão testando... GLBT é coisa nova? Eu conheço LG e BT, mas... Eu não vou entrar na sigla porque eu vou errar, então eu vou pros gays. E aí o que acontece? Boa noite. Provavelmente, acho que os motoristas também são gays, e aí eles se cadastram e é só pra comunidade gay. E aí diz que vai começar em BH e vai chegar aqui em São Paulo, chama Homo Driver. E a última, diz o negócio assim... Ah, graças a Deus. Foi ferro, bisnano. Você pega Uber, filha da mãe, pode te interessar isso aí, Uber, é um aplicativo 99, esses negócios aí. Ainda mais chama o driver aí, que é a sua cara. Vai, continua dentro. Só que não. É o seguinte, vazou, tá? Vazou na internet um código que os motoristas de aplicativo usam pra fazer um favorzinho sexual e troca por corrida. Tem muitos motoristas de aplicativo que são cadastrados nesses Tinder, Hornet, esses Grind, Grind, esses negócios aí, né? Não se faz de desentendido deles. Não, vai direto. Calma, cara. Não precisa fingir que não sabe. Conta logo, meu. Eu sei. E aí o código é o seguinte. Diz que tem muitos motoristas que gostam de, ao invés de cobrar a corrida, ganhar um bola gato. Para, vai. Tô te falando. Aí, assim, o código que eles fazem quando sentam no carro, eles colocam tipo uma bala, um dropzinho na perna dele. E aí, se a pessoa que tá dentro do carro perceber, aí ela sinaliza, fala, opa, não, beleza, vamos fazer uma permuta. Não é permuta, Denis, é forma de pagamento. Cartão, dinheiro, bola gato. Cartão, dinheiro, bola gato. Aí, se a pessoa não fala nada, o cara tira a bala da perna, tira o drops da perna e guarda o drop no bolso e fica tudo por isso mesmo. Quer dizer que o drops é o sinal? O drops diz que o sinal, o código dos motoristas para a pessoa pagar com serviços é o drops na perna. Não confunda o drops na perna com oferecer bala, porque isso é todo o que é. Não, não, não. É, tem até o nome do drops. Se não, daqui a pouco os caras vão começar a agarrar os motoristas que oferecem bala aí, não é? Não, não, não. É na coxa, sim. Deixa eu ver o tamanho do seu drops, né? Ele coloca aqueles ardidinhos, assim, bem na coxa. Paulo, o Ricardo tá brigando pelo nome do RPM, a gente tá brigando com o RPM, que história é essa? Tem, mas acabou. Faz tempo. É, é isso aí mesmo. Eles têm a banda lá e aí eles estavam fazendo o turnê. E aí diz que no meio do caminho o Paulo Ricardo saiu fora e começou a fazer os shows dele com as músicas do RPM e os caras ficaram sem ele. Eu briguei com ele há 30 anos atrás por causa disso. E continuou a mesma coisa. Aí agora o Esquiavo, o Deluc e o PA. Resolveram brigar. Arrumaram lá, eu acho que um vocalista, alguma coisa e querem fazer show com o nome de RPM. E aí o Paulo Ricardo não quer deixar. E aí o... Ah não, é de todo mundo e não é de ninguém. Isso é uma confusão danada. E é o seguinte, e as músicas são as mesmas. Põe outro, põe outro. Não, o RPM tem a ver com o Paulo Ricardo, mas vai botar... Põe outro, põe outro. Não, mas a gente vai botar quem? Põe outro, põe outro. Não, vamos aqui, para. Deixa o cara. Põe outro, põe outro. Põe outro, põe outro. Mas aí a gente bota aquele cara que... Põe outro, põe outro. O RPM tem uma vantagem, é uma banda que ninguém mais liga, porque passou, né? Ficou no tempo, não é uma banda como o Legião, Paralamas, que andou. Mas pelo menos uma vez por ano tem o Big Brother, né? Daí ele sempre é chamado para ir numa Maria Braga, numa Fátima Bebreza... Mas aí é o Paulo Ricardo, né? É, para cantar uma músiquinha. Mas é RPM. Não, não é. Não é, é Paulo Ricardo. Ótimo para a gente namorar, hein? Piscina e amor, piscina e amor. Começou aí, Tató. Começou o quê? Começou Guarani e Corinthians. É o duelo Carilli contra Osmar Loss. Hoje? É, já começou. Osmar Loss está no Guarani? É o técnico do Guarani. Em situação. Eu não sabia disso, não. É, tem o técnico do Guarani. Já teve jogo hoje, já teve Ferroviária e Ponte Preta. Agora está tendo Guarani e Corinthians. E daqui a pouco tem o Oeste e Bragantino. Substancias. E Palmeiras e Botafogo. Daqui a pouco, nove da noite. Você vai? Lógico que eu vou. Por que você está rindo, o quê? O time ruim é o teu. Eu vou nesse jogo com você. Vamos lá, gente. Eu vou lá comer um pouco de linguiça na porta e vou ver esse jogo nessa cadeira. E nessa cadeira, Fipe, que você tem lá. Não precisa comer um pouco de linguiça na porta. É, lá não pode comer linguiça. Tem camarote VIP para nós. Tem, ó, posso falar. O Caio e o Felipe, eles sempre mandam... E o Álvaro, não esquece do Álvaro. Vamos conversar sério disso. Aliás, está vendendo o Allianz... Como que é? Allianz Parque, é isso aí. É isso, camarote, Passaporte, Allianz Parque. É isso aí. Dá uma entrada lá. Eu não vou precisar comer pouco de linguiça na porta? Nada. Tem comida lá dentro? É, é, é. E para almoçar, deu trabalho. Esse lugar é legal. Não passe calor, passe na Frigilar. Lá você encontra soluções completas em ar-condicionado, cervejeiras, freezers, ferrobares e muito mais. Olha que delícia. Tudo pelo menor preço, melhor preço. Conte com os especialistas da Frigilar, para sua casa ou para sua empresa. Em São Paulo, todo mundo já sabe, ar-condicionado é na Frigilar, lojas no centro, na Zona Leste, agora também em Osasco, ou no site que é frigilar.com.br. Não passe calor, passe na Frigilar. Cara, e o Filipão? E o Filipão falou que vai ter rodízio no Palmeiras desse ano. Rodízio que ele cabe? Não, de todo mundo. Incluindo os goleiros. Mentira. Então hoje no gol pode estar o Fernando Pras ou quem? Jailson. Jailson! Ô Jailson, eu te amo, Jailson! Vai ter rodízio geral lá. Vai ter rodízio inclusive de goleiro, né? Inclusive de goleiro. Isso. E ontem na reunião falaram mesmo, era aquilo que a gente já falou, o patrocínio renovou até 2023, pode chegar até 136 milhões por ano. Eu sou rica! E os prêmios aí, alguma coisa. Que coisa, hein? Palmeiras anuncia a renovação também do contrato do Filipão, né? Do Filipão também. É. Pô, tá todo mundo renovando. Do Filipão também. Renovação do contrato e vendeu pra hoje já em torno de 25 mil. É isso aí. 25 mil ingressos pra galera. É o primeiro jogo do Palmeiras do ano? Pô, Palmeiras e Botafogo já tem 25 mil ingressos, cara. É muita... Ah, jogou com Flash Power. Calma, torcida palmeirense, ouvinte do programa, que tá tudo certo. Daqui a pouco tem ingresso pro jogo. Tem ingresso. Estão falando com o Vitão lá, pra galera, pode ficar... Vai ter ingresso aqui. É o campeonato de público, né? O Corinthians também estreou a semana passada com 31 mil. O São Paulo já estreou no Morumbi? Não, no Morumbi não dá. No Pacaibu, né? Foi no Pacaibu e tinha, eu acho que 20 mil pessoas. Tá ótimo. Olha que bacana. Quem é o Caio Junqueira que morreu? Ah, eu ia falar disso aí. Ah. O Caio Junqueira é... Ele fez muita, muita, muita coisa. O 06. Ele é o 06. Ele era o neto, né? Do Tropa de Elite. Do Tropa de Elite. Ultimamente ele tava fazendo novelas na Record. Morreu por quê, Denis? Ele sofreu um acidente no aterro do Flamengo semana passada de carro. Ele tava sozinho. Uma velocidade muito alta no aterro do Flamengo, pra quem não conhece. É uma pista beira-mar. É uma marginal zona, né? É uma marginal beira-mar. Ela é larga. E ela não tem farol direito, não tem lombado, não tem nada. Tem mais do que nem para. É. Mas enfim, é uma pista muito rápida na beira do mar ali. E ele sofreu um acidente semana passada. Inclusive tinha muitos artistas fazendo campanha pra doação de sangue. É verdade. Porque ele se quebrou inteiro mesmo. Teve um sartor esporte. Acidente pesado. É mesmo, é. Tanto que ele morreu, né? É. E hoje ele acabou morrendo hoje. É um cara querido por todo mundo. Ele fez muita coisa. Ele nunca foi o protagonista de nada. Mas ele já trabalhou em muitas comuns. Todo mundo conhece ele. Você fala o nome, você fica em dúvida. Você olha, você sabe quem é. Uma das últimas coisas que ele fez foi uma série da Netflix. O mecanismo, ele tá naquela série. Então ele... E no Tropa de Elite, o Neto 06, foi o cara que entrou no lugar do capitão. É, ele ficou no lugar do capitão. Os caras tão querendo comprar ingresso pro jogo do São Paulo, não tá conseguindo? Tá difícil. Desde ontem. Que jogo do São Paulo? São Paulo e Vasco na Copinha. Na Copinha. É um site que não é normal. Não sei como é no Corinthians ou no Palmeiras, mas na Copinha não é. O mesmo que organiza o São Paulo, né? Então a galera foi nesse outro site e aí tava travando toda hora. Não finalizava. É gol. É vendido. Gol de quem? Gol do Corinthians. Gustago fez o primeiro gol. Ele jogou direitinho, né? Tá jogando bem. É melhor eu falar isso que ele sabe da sorte. E quem sabe quem lhe agradece, né? Ah. Adivinha quem? Rogério Ceni. O aniversariante de ontem, Mito. Ele agradece mesmo. Por quê? Ah, o Rogério Ceni fez ele jogar bola, né? Lá no Fortaleza. Ah, ele é de Fortaleza. Ele foi o artilheiro do Brasil. É isso aí. Meu Deus, esse é monstro. Ah, ele jogava no Fortaleza, foi o cara que mais fez gol no Brasil. Fez das quatro divisões. É mesmo? É. E agora ele tá... O Rogério Ceni tá onde? Tá lá ainda? Tá lá no Fortaleza. Renovou o contrato. Ele arrumou a namorada lá. Renovou. Será? Mais uma. Mas não tem vontade de arrumar a namorada lá. Não é. Não é. É porque eu acho que nenhum time grande fez uma proposta. Pra time pequeno que pode descer de novo, fica no que tá. Pepino de novo. E vai disputar o Brasileiro esse ano? Vai. Vai. Pois, hein. A virada já passou, mas na Fiat os preços continuam no ano passado. São os modelos de 2019 com preço de 2018. Olha. E tem mais com 10% de entrada e saldo em 60 meses. Confira as ofertas. Fiat Argo a partir de 42.990. O Mobi a partir de 36.990. É menor consumo. Maior economia em qualquer destino. Fiat Toro também tem, ó. Com bônus de até 18 mil reais no seu usado. Então não perca essa oportunidade. Vai correndo pra Fiat. Faça um test drive no trânsito. A vida vem primeiro. Vai comprar um carro zero. Compre um Fiat. E a hashtag, negão. Tá, tá. Fazer gol com o artilheiro do mito não dá, né? Pegou. Vai ter que gostar do Rogério Senna agora. Vai. Aí não dá, né, Neon? A gente tava falando do negócio do Rogério Senna, que ele arrumou a namorada lá e tudo. Olha essa história. Aí vocês deem a opinião de vocês. Muito obrigado. A moça. Não concordo. A moça casou. Tá. Com o rapaz lá. E aí eles ficaram dois anos casados. Só que no começo do casamento eles tiveram muito problema com a ex do cara. Ah. O cara era um cara meio apaixonado pela ex, tudo. Não sei qual foi a situação exatamente, mas a ex atrapalhava. Mandava uns direitinho, uns Feliz Natal, depois de já ter separado. Olha. Mandava uns Feliz Aniversário. E o cara dava corda, né? Vamos deixar bem corda. Não, o cara era educado com ela. Você falou que ele gostava dela. Gostava dela. Tinha consideração. E você pediu a opinião da gente. É, velho. Eu não acabei ainda. Tá bom. Não. Ele deixou a conversar a história. Eita. Você se entromete no Mendes. Não, não. É opinião ou opinião? Mas tem a hora certa pra opinião. Ah, tá bom. E aí o que aconteceu? O cara era um cara educado com a ex. Bom, passados de um ano e meio, dois ali que estavam casados, a moça ficou grávida. A outra? Não, cara. A mulher tem. Esquece a outra por enquanto. Tá. Só tô dando aquela introdução. Aí casou, ficou grávida, pá. Aí, três meses depois, a moça vai lá e faz o ultrassom. Aí descobre que é o quê? A filha é o quê? É uma menina. Uma menina. Ah, tá grávida de uma menina? E começa a discussão dos nomes. E o cara fala, opa. Ah, é o nome da ex. Vamos por o nome da... Não, não falou o nome da ex. Vamos por o nome. Dá o nome que você quiser. Márcia. 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 Não é minha namorada. Como é que é o nome da ex? Poderia ser. O nome dela é Jennifer. Então, aí, com dois N simples do I. Essa é minha irmã. A minha irmã tá se lascando com essa música. Bom, aí ela falou assim. Ele falou, vou pôr o nome dela de Jennifer. E aí, a atual separou dele. Ele falou, o quê? E aí, ele falou, mas por quê? Não tem nada a ver. Só coincidência. Jennifer tem medo. Ele queria botar o nome da ex? Aí que eu queria a opinião de vocês. Ah, tá certa, mulher, meu. Tem que separar mesmo. Calma, calma. É o pneu dele. Calma, Rangelo. Não precisa separar. É só não topar, pô. Só falar Jennifer, não. Não, mas se você pensa. O Ricardinho tá certo. Porque mesmo que ela não tope, a cabeça do cara tá na Jennifer. É isso aí. É verdade. Pô, acabou o nome da filha dele de Jennifer. Aí não dá, né? Errou. Vamos fuçar na rede. Vamos lá. Vamos lá. Fussada na rede. Irmãs do Leite. Um dente atual é composto por uma pessoa que convida a outra pra ver série na intenção de transar. E a outra que vai querendo mesmo ver série, mas sabe que no fundo vai transar. É ridículo. Mas faz sentido. É verdade. Gisele Itie, que é a ex-namorada do menino que morreu. Ela é bonita demais. Ela namorou com ele um ano e meio com o menino que morreu. O Caio Junqueira. O Caio Junqueira. E ela fez um post hoje. Botou uma foto com ele e falou assim. Aqui chove a la Sunday Smile. E dói, como dói. Só queria te abraçar forte e dizer o quanto você é. E sempre foi amado por todos nós. Até quem não te conhecia já te amava. Vou me esforçar pra focar no que uma deusa me disse hoje. Situação de merda, mas é isso. É só a matéria que vai embora. A energia é infinita. Tá aí agora rodando pelos ares livres. Encostando na gente, cuidando da gente. A comunicação agora é de outro modo. De olho fechado com o coração. Tá difícil de acreditar. Que coisa, né, cara? A morte é um negócio maluco, né? 42 anos, né? 42, novo pra caramba, né? É um acidente, né? Ainda é um negócio que ninguém espera, né? É verdade. Dona Lúcia, amiga do Parreira. Ah. Maiores contratações dessa janela de transferência. Vai. Internacional, Sobis, Palmeiras e Cardo Goulart, Flamengo, Arrascaeta, São Paulo, Hernanes, Grêmio, Viseu, Corinthians, Bocelli, Vasco, Bruno César, Atlético Mineiro. 200 mil seguidores árabes. O Atlético apareceu nas redes sociais dele. 200 mil novos seguidores. E você ia ver, os caras não usam nem o nosso alfabeto. Tudo os letras árabes. Aqueles negócios lá, aqueles inscritos. Compraram pela internet, devia ser mais barato o Lúcia Árabe. Falaram, vai esse aí mesmo. Que forte é mesmo. Ah, foi isso? Compraram o seguidor? Compraram o seguidor. Nossa. Achei que, sei lá. Sabe o que eu achei? Falei, veio um cara lá da Arábia jogar com os caras e começaram. Meu Deus do céu. Que ridículo. Paulinho Serra. Pessoal, BBB tá começando. Vamos assistir. Dane-se o futuro do nosso país. Davos é o cacete. E ontem teve uma eliminação. O primeiro eliminação, saiu um moleque chamado Vinícius. Foi uma votação de todos os caras que você podia votar. É uma galera, era. Você podia votar em todo mundo em quem você queria que continuasse. Daí foi acabando e sobrou ele e ele dançou. E hoje um cara foi eliminado. Um cara que se chama Wanderson. Foi eliminado porque ele tá sendo acusado de abuso sexual e estupro. E daí uma delegada falou que precisava do depoimento dele. Como ele saiu, a Globo falou. Se você saiu, vai ser eliminado porque a regra é que não pode sair da casa. Que coisa. Tá eliminado. Bolívia Zica. Vou falar mais uma. Vou ser mais uma a falar da atitude do Fábio Assunção. Não deve ser fácil ver seu drama virar piada nacional. Ainda tratar o tema com tamanha lucidez e grandeza com esse lance da música com seu nome. Faz a gente parar pra pensar em muita coisa. O Fábio Assunção foi muito genou. A gente falou isso. Você tava aqui quando você falou disso ou não? Não, foi. Isso aí foi ontem. Segunda. Acho que foi segunda que a gente falou. A gente falou. Mas é que o vídeo começou a rodar de ontem pra hoje que eu tô forte. Mas aí ele teve uma sacada diferente. Foi. Me deu o dia total. E tem a música. Quer ouvir o pedaço da música? Eu toco aqui pro senhor. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não... Foi na minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero votar pra minha casa não. 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 Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Ele vai virar o Fábio Assunção Aí o nego achava que ele ia processar os caras E ele pensou nisso O filho dele foi quem convenceu ele ao contrário Ah é? Que legal O filho dele falou, não pai, não faz isso não Os memes são engraçados e aí conversou E ele pegou e teve essa ideia de doar O dinheiro cultural pras instituições Legal pra caramba Maisa, dá pra contar nos dedos Os dias que meu intestino funciona no mês Jesus Cristo O jogo foi uma bosta Tem que tomar tamarindo Ameixa José Simão O que que tem José Simão? Bolsonaro cancela a coletiva E marca uma exclusiva Correcor no domingo Foi vergonhoso O que que ele fez? Ele tinha uma coletiva marcada lá em Davos Tava os nomes Tava o Bolsonaro, o Sérgio Moro O nome do Paulo Guedes E o outro ministro de relações exteriores Que eu não sei o nome do Ecrep Os quatro não apareceram Não apareceram Alguém falou que a imprensa internacional É um monte de antiprofissional Ele não ia De princípio Tava marcado Tava no cronograma A entrevista Aí essa entrevista Virou um pronunciamento Ele falou Ninguém vai fazer pergunta Eu vou chegar lá Vou falar e vou embora Aí depois ia só os ministros Aí cancelou Ele falou lá em Davos Que se o filho dele fez coisa errada Vai ter que pagar Vai ter que pagar Tamo criando cobra Uma hora nós vamos tomar uma picada Cara, nem fala comigo Que eu tô nervoso Eu tô nervoso Eu sei por que Tá todo mundo reclamando lá Por que que aconteceu? Ah, por causa do pijama lá Do tijama do Tiago De novo Ali já mandou um pijama novo pra você O bisaguinho eu tô usando Por isso O problema é o pijama É a parede que tá usando É a parede que tá mofada Tá mofada Eu sei, rapaz Mas eu já te falei Você tem que usar a SICA Produto de impermeabilização Com tecnologia suíça SICA Aquele do Triângulo Vermelho Você encontra nos home centers Vai resolver seu problema Rápido Seu problema de umidade Rápido É isso aí Na hora de construir De reformar É com SICA É SICA A líder A empresa líder Mundial em impermeabilizantes Não aceita outra marca Tem que ser SICA Se você estiver ouvindo aí Se tiver algum problema de umidade Já sabe Tá construindo agora Ou quer impermeabilizar Use os produtos da SICA A líder mundial em impermeabilizantes SICA Não aceita outra marca Tem que ser SICA Qualidade suíça Na construção Fala, Ricardinho Chegaram várias mensagens aqui, Denis Infelizmente, você estava errado É RPM mesmo a música do Big Brother Não é Paulo Ricard Não é Paulo Ricard Pode ser só ele Mas ele usava o nome RPM Ah, tudo bem Melhor que vai ter que dividir Com os outros três É Bem feito pra ele Fazer intervalo E o bobeiro E o sangue Calma E aí os orifícios humanos E o prefeito E o prefeito Que não vai mais sentir atração por ninguém É a maldição do gato O que que é isso? Novela? Depois ele apareceu na reunião Novela? Ah, tem que falar Novela? Não, não E o E o E o E o A Rádio Rock Curta o calor do verão com as subviagens Planeja aquela tão sonhada viagem de férias agora mesmo Fique ligado nas ofertas de hoje Quais são? Passagem aérea pra Recife Recife A partir de R$210 com taxas inclusas voando aviante Não é possível Bom demais Tem também pacote pra Cartagena na Colômbia A partir de R$1.266 Mais taxas em até 12 vezes sem juros O pacote inclui passagem de volta Mais 4 noites de hospedagem É bom demais E o lugar é sensacional Sua viagem começa aqui Acesse já Submarinoviagens.com.br Muito bem O que que homem árvore? Que história é essa de homem árvore? É um cara que tinha uma doença Que ele parecia um tronco de árvore A pele dele ficou toda Toda É uma casca assim Parece que formou uma casca mesmo Ele é conhecido Já passou em vários programas de TV Agora tudo assim Que loucura isso? Ele tá internado o cara? É então Aí fizeram um tratamento Ele melhorou E agora piorou de novo Ele tá internado assim E essa padaria que tá doando pão aí? Você viu essa história? Ah, isso tá rodando na internet Eu vi o padre Fábio de Mello que postou Foi ele que postou É uma padaria no interior de São Paulo Não lembro o nome da cidade agora O cara desde que comprou a padaria Ele falou que ele faz uns Sei lá, quase um ano lá Que ele comprou a padaria Ele faz um negócio muito bacana Ele vende lá as coisas da padaria Ele põe uma caixa Essas caixas plásticas Cheias de pãozinho na porta ali Com cartaz Se você hoje não tem o dinheiro Pra comprar seu pão Sirva-se, né? Sirva-se à vontade Não sei o que E aí as pessoas Inclusive são educadas E usam aquilo com Com parcimônia Só que precisa, né? O cara que tem dinheiro Vai lá e compra É, não E também o cara não chega lá E pega 12, 13 É, vai lá e cata 12 E aí isso O padre Fábio de Mello Viu, postou E aí rodou Tem um monte de gente postando E o cara falou Pô, eu faço isso faz tempo Mas nunca soube Que isso podia virar Uma coisa desse tamanho Que louco Ô, negão Fala aí Copa América Copa América Sorteio quinta-feira E na sexta-feira Onde vai ser a Copa América? Vai ser aqui no Brasil Vai ser a maior lambança E vai ser legal É fácil comprar ingresso? É fácil, irmão Tenta lá Vai lá Eu queria ir nesses jogos A primeira fase de ingresso Já foi Isso Acabou o ingresso em uma hora Eles devem ter colocado Muito pouco ingresso Porque acabou muito rápido Eles vão vender tudo Pra empresas É E agora amanhã tem o sorteio E aí a segunda fase dos ingressos Começa na sexta Já você sabendo quais são os jogos Porque quem comprou o ingresso Na primeira fase Comprou o jogo Jogo sete Jogo treze Sabia o local e a data Mas não sabia quem ia jogar Então a partir de amanhã Já sai a tabela toda Então na sexta Você pode comprar o ingresso Sabendo o jogo Quem organiza isso? É a CBF? Comei bom E o cara que tava tirando foto No trem da menina Um véio Fingiu que teve um piripaque Até teve na Inglaterra Essa semana retrasada Teve uma lei Que foi aprovada No nome de uma menina lá É, eu vi essa história Porque a menina Sofreu um assédio De um cara colocar a máquina Ou espelhinha assim Por baixo e tirar foto Tem uma série de vídeos De pessoas de cara safado Tirando foto do badaçado O véio foi mais ou menos Isso aí no trem E aí viram E aí foram pra cima dele E fingiu que tava tendo um infarto Pra não tomar Não ser linchado Safado, né? Deu certo? Não, se a gente tá falando aqui É porque a gente descobriu Que era mentira, né? Não, deu certo? Ele deixou de apanhar Por causa disso? Não, ele Apanhou também Apanhou Foi preso Ah, vai morrer Vai morrer apanhando E com infarto E foi preso Igual o bombeiro Que bombeiro? Que pôs fogo Nos cinco casas Da Pensilvânia Eu achei que eu tava Muito louco O rapaz O sonho do rapaz Desde criança Era ser bombeiro Certo Fez 18 anos Não sei como é O sistema lá Pra ser bombeiro Se alistou lá Sei lá como é Que fez o teste Passou 19 anos de idade Ele tava lá Um ano e meio No quartel Não teve um incêndio Só um gato Pra salvar em cima de árvore Aí ele falou Pô, eu não consegui Pegar uma mangueira Jogar uma água em ninguém Aí ele falou Olha que loucão Começou a ter incêndio Na cidade Uma série de incêndios Foram cinco Ele fez Ele cometeu cinco incêndios Só pra ele poder Apagar Aí descobri Ele foi preso Aí de bombeiro E virou cadeiro Meu Deus do céu Bombeiro pelo menos Mensagem do Ícaro De São Paulo A Maísa precisa Da dieta do Filipão É uma refeição Vai cagar Até não querer mais É verdade Filipão Confidência Câmbio Confidência Câmbio Eles tem as melhores Soluções em câmbio Pra você aproveitar Sua viagem internacional Economia e segurança Moedas em espécie A gente sempre fala Cartão pré-pago De viagem Soluções de envio E recebimento De dinheiro no exterior Tudo isso com a maior Rede de lojas do país Atendimento pela mesa De operações Loja online Aplicativo Telefone Mas meu amigo Os caras tem tudo Ó que legal Pra você que precisa Realizar pagamentos Internacionais Sabia que eles tem Agora tem banco Já tinha um banco Agora tem um banco Mais legal ainda E mudou o nome Sabia? Qual é? Travel X Bank Travel X Bank É T-R-A-V-E-L-E-X Travel X Bank De viagem Travel X Bank Tá certo? Um banco 100% Especializado em câmbio Com soluções Sob medida pra você E pra sua empresa Bacana demais Quer saber mais Sobre o Travel X Bank Você acessa lá TravelXBank.com.br E conheça tudo Que eles tem a facilitar Suas operações internacionais Travel X Bank O X é o X né? Sim Só pra lembrar É Travel X Bank TravelXBank.com.br É da Confidência Confiança Exatamente É bom demais né? Grande beijo Pra galera da Confidência Vai lá usar o Travel X Bank Da Confidência Câmbio Duas do Cruzeiro Rapidinho A primeira é que eles falaram Que o Barcos não vai ficar mais lá O Barcos não para em lugar nenhum Já fizeram até O Barcos Mas o Barcos não tava no Cruzeiro Tava O Pirata Desculpa É o Barcos É o Barcos Chegou lá O Barcos falou Agora eu vou jogar no time grande Ele falou Ixi Agora eu vou jogar no time grande A dor do Ângelo dói O Rodriguinho que falou O Rodriguinho fez gol no São Paulo No último minuto Esclassificou São Paulo Aquele Paulistinha lá Olha que absurdo Eu tô esperando essa Essa é absurda demais Ó É Tem que sair os hospitais Os médicos Sei lá Divulgaram uma lista Do que deles? Dos objetos mais encontrados Nos orifícios humanos Orifícios Buracos humanos Isso Nariz Boca Ouvido É isso aí Que mais Aí que acontece No ouvido No ouvido Que mais se encontra dentro de ouvido Colar Colar Brinquedinho Esses brinquedinhos Tipo o dia que vem Nesses ovinhos assim Insetos Absorvente Aqueles Aqueles O chuteado O chuteado Não aquele O interno O interno O tampax Não precisa falar a marca Fala interno Eu não sei o nome Fala interno Interno todos enfiam Não é? Vai deles Ah não Tem uns que põe na calcinha Batom E chave Tudo na orelha? Na orelha E chave Chave Depois vai coçar Vai coçar e pum A chave cai As pessoas pegam na vista No nariz Ia ficar cego né No nariz Chiclete e inseto Que mais entra assim Que é encontrado Depois é retirado Aí vem na chaleira Pincel de maquiagem Pepeno Pela parte do cabo Aí tem Brinquedos também Infantil Pepeno de novo Legumes Legumes Ruteiros É Pepeno Esse aí Pode ser uma E canetas Pepeno de novo De 10 cores De 10 cores E o último Orifício mais né Que acende O último orifício É o boga né O olho de Tandera A máquina de fazer churros Aí vem Bola Bola de Snoop Bola de Snoop Mentira Mentira Quem fez essa coisa Quem mentira Como é que vai A bola de Snoop Não interessa A minha foto Tão falando de caçapa Com caçapa Bola de Snoop Garrafas Garrafas Essas long neck Garrafas Quem tá Quatro É Embalagem de shampoo Aqueles creme rins Sabe Aquele creme rins É demais Você é condicionador Que me rins É da tua avó Que usava Aí tem bolinha de golfe É pra quem é mais tímido Té de sinuca É de golfe Esse aqui eu não acreditei Mas tudo bem Tá na lista E vocês reclamam Daquela mulher Que achou quatro Rolexes Era brincadeira Pelo menos era Rolex Era Rolex Pelo menos Ou era Rolex E lâmpada Lâmpada velho Lâmpada se esparou Lâmpada Quem tá Com a rua Ela quer ver Soltar o gás Pra ver se acende Lâmpada Agax Mandaram aqui A cidade da padaria Lá do cara Que doa pão Pra quem precisa É Pirajuí Em São Paulo É isso aí Boa Vai ter Rock in Rio Em São Paulo Medina que falou Medina não o surfista O Roberto Medina Não o Gabriel Falou que quer fazer O Rock in Rio aqui Daqui dois anos Nós estamos em 2019 Esse ano é ano De Rock in Rio no Rio Daqui dois anos Ele vai fazer uma edição Especial em São Paulo Ele é esperto Vai ser o maior sucesso Tem Lisboa Opa Acontece em muitos lugares Tem muitos lugares De repente fora do Rio Vai ser o mais perto do Rio E o prefeito E o prefeito O que que tem o prefeito O prefeito O prefeito é sério Fizeram uma maldição pro prefeito Ele nunca mais vai sentir Atração É o João Dória E a mulher do cara É o João Dória Ainda faz festa Estas animadas É o prefeito de São Paulo Que eu já nem sei É o Bruno Covas Bruno Covas Por isso que eu não sabia Igualzinho o pai dele Eu vou lá Sei lá Eu tô falando do Dan Stubak O Dan Stubak Ele não vai sentir mais atração Por ninguém Daí a mulher dele Que é sensacional Tá do lado dele Lá ele fala Não quero nada não Mas você sabe o que aconteceu Ele é traidor Ele é traidor Entre os guardiões Ele é um traidor Mas não pode Uma maldição tão grave Mas aí se ele colocasse a mão lá no lago logo quando eles pudiram Ele já podia até ser mais assim a mesma pena dele E os caras falaram Põe a mão lá Põe a mão lá Põe a mão lá E ele não quis Como é que você sabe disso? Não, eu tava passando na sala Uma hora que eu vi o Bruno Cagliasco bravo Mas você tá assistindo novela, hein? Eu odeio novela Não que eu assista novela Mas eu sei que isso aconteceu E até apareceu Novela ele não assiste Mas video show ele assistiu E o do Boscov Tem, mas acabou As aulas estão voltando Quem tem filho que nem eu Que nem o Deus Sabe como é que é Material escolar Lanchinho Vai uma grana danada nessa parada É, Tatu Mas ainda bem que junto com a volta às aulas Volta quem? As ofertas arrasadoras do Atacadão É isso aí Cadernos, forone De vários tamanhos e modelos Lápis, canetas, borrachas Corretivos e lápis de cor Das marcas Bic E também Faber-Castell E pra hora do lanchinho das crianças Tem bolinhos Ana Maria De diversos sabores Bisnaguito da Puma Barrinha de cereais da Nutri E muito mais E melhor que tudo isso É com aquele preço 10 É verdade Volta às aulas Atacadão Economia aprovada em todo o Brasil Atacadão O lugar de comprar barato Continua 1 a 0 Corinthians E aí, Cadinho? Continua 0 E saíram os indicados ao Oscar Tatuola Ah, é? É Saíram ontem, né? É Tem muito do Globo de Ouro lá, né? Do Globo de Ouro São mais ou menos os mesmos filmes Os principais, assim, que a gente conhece aqui no Brasil É o Boêmia Rapizódio Que é o The Queen A história do Freddie Mercury e do The Queen O Infiltrados na Clã Que é o filme novo do Spike Esse filme eu queria ter assistido É sensacional Tá passando ainda Eu queria assistir esse filme Tá passando, tá passando sim Nasce uma estrela Que é com a Lady Gaga Lady Gaga Pantera Negra também tá Isso é uma novidade, né? É uma novidade Porque o Oscar sempre é aquela coisa blasezona É, é Pantera Negra é Marvel E esse ano tem uma outra novidade Tem o filme Roma Que é um filme da Netflix É a primeira vez que um filme Ah, é? De uma De um filme de TV Que não é feito pra cinema Tá concorrendo ao Oscar E esse filme é muito bom É um filme mexicano Preto e branco É muito legal Ah, é? Tá no Netflix? Tá no Netflix Ó o Oscar em onde o dinheiro tá Ah lá, tá isso, ó O SBT Vai ter grade nova, é, o SBT? Ah, eles anunciaram pra março agora Mudanças na programação Mas é assim Vai mudar o cenário do Ratinho Vai trocar um pouquinho o horário E o jeito do programa do Portioli Vai fazer umas coisas assim Não é E acho que a única estreia Estreia mesmo é do programa do Olivian Que é que ele vai ter um programa de Comida, deve ser, né? Deve ser Quem é o cantor? E aí, mas não tem muita coisa de novidade De programa novo Mas é ajeitar o que tá lá E o Oscar E a Record? A hora que vai mexer no jornalismo também? Então, o Douglas Tavolaro Que era o diretor lá da Record Que mandava em tudo lá Ele trouxe pra cá Junto com a Turner A CNN Ele vai ser o vice-presidente Sei lá como é que chama lá Da CNN Vai ter a CNN aqui no Brasil É, e aí ele saiu da Record E é essa Mas com sede no Brasil Não só retransmissão Não, com sede no Brasil, é É uma emissora mesmo Aqui da CNN E aí ele saiu de lá E foi pra CNN E assumiu um cara novo na Record Que vai investir muito no jornalismo Mas é coisa assim, né? Não sei Entendi E a Luciana Gimenez? O que que tem? A Luciana Gimenez voltou pro Brasil Ela tava em Nova Iorque, acho Voltou com o filho dela, o Lucas Jagger E fizeram uma chamada Pra uma série da Netflix Ficou muito legal Ficou legal A Netflix disponibilizou já a chamada É uma série que chama Sex Education É uma série muito legal E eles usam cenas da série E cenas do Lucas Jagger E ele encontra a Luciana Quem puder assistir a chamada É muito legal É engraçado mesmo Ele sacaneia a mãe dele Na Smart Fit A gente corre, levanta peso Dança, circuito de emagrecimento Vixi, Maria A Smart Fit não cansa de inovar Pra facilitar a sua vida Faça treinos exclusivos Exercite na maior rede de academias Na América Latina Smart Fit mais de 480 unidades Planos a partir de 69 e 90 Acesse smartfit.com.br Faça a sua adesão Vai que é fácil Vai pra Smart Fit Negão, voltou a treinar? Bom, voltei Voltou a treinar não? Voltei a treinar Firme e forte Daqui a... Ainda não tô dançando Mas logo logo eu vou Vai, tá O pé de valsa Também é o pé de valsa Da Smart Fit Negão é conhecido Com o pé de valsa Da Smart Fit Da Guaicurus É isso aí Gol de quem? Gol do Guarani Gol do Guarani Ó o comentário aqui No Globosport.com Falta totalmente desnecessária Cometida por o Richard Esse cara daqui a pouco A torcida vai começar A pegar no pé dele O primeiro jogo Ele que fez um pênalti besta E agora fez uma falta besta também E saiu o gol dos caras Era o que veio do Fluminense, né? É, o volante, né? O cumpridão Muito bom Ô, Denis Estão comendo rato? Muito Aonde? Aonde? É lá perto da China Mas é na Índia É que é perto, né? Está certo disso? Peraí, Denis Peraí É lá perto da China Na Índia Mas é na Índia Pelo menos acertou O continente É, tudo perto Na China e na Índia É tudo igual Eu acho que foi ainda Mais próximo que o Denis falou Então eu não sei É na Índia O que que aconteceu? Eles tinham um problema De superpopulação de rato Principalmente nas plantações De arroz Plantação de milho Começaram a caçar os ratos E aí não sabiam O que fazer com os bichos Aí alguém deu uma ideia Vamos comer pra ver como é que é E aí gostaram E agora O rato está sendo mais consumido Do que frango Ah, para Porque é mais barato O frango tem que comprar E detalhe Está sendo vendido como frango É frango Você come o ratinho Eu come o frango É frango Não, não Diz que o consumo de rato É muito grande Esse é na Índia Na Índia É a mesma coisa Tecnicamente é igual Tem gente pra caramba É isso Só que não Mas come rato Porra Nossa, mas vou matar essa vaca O consumo de rato É muito grande lá A gente está caçando rato E diz que tem uns ratões De um quilo Assim Você faz um peito Assim Você abre Recheia com presunto de queijo Põe palitinho Põe lá no forno Não, não põe palitinho É um ratatui indiano Não, tem ratatui Ratatui é magrinha É um ratão mesmo É ratão Você corta o rabo Deixa ele bem durinho Aí você espeta Rapaz, não é possível Vocês estão de brincadeira É mentira Eu não minto não, hein, Cadir Outra coisa que eu não minto Calma, calma La garantia soy yo São mitos sobre a manjuba Eu não falei de manjuba esse ano ainda Nossa senhora Mais dois dias Eu não falei Falaram que tem até um remédio Pra desentortar Ah, esse é outro negócio É outra coisa A bigorna Pode desentortar a pistola Glória Adeus Dizem que 20% dos homens Tem a manjuba torta Ou pra um lado Dá aquela setinha Aí tem o nome E aí inventaram um remédio Chama Giaflex Dizem que resolve muitos casos Dizem que desentorta o bagulho Põe no prumo ali Põe no ciborgue Vai esticando E aí fica corretinho o chassi E aí fala que tá funcionando Porque eu ia falar nela É isso não Dica É melhor pular essa parte Vamos falar do Chaves então Quem tem o Chaves? A dona do Chaves A dona lá O direito lá O XP Lá no México No México O dono mesmo Não o SBT Reclamou da paródia Que o Adnet fez lá No Tá No Ar Porque eles não querem ver O Chaves envolvido com política Vagabudo Eles falam assim Ficou muito bacana Legal, homenagem Era bonitinho Mas a gente não quer o Chaves Sendo usado pra política É o direito deles É deles Se você comprar uma lata de leite Condensado e quiser jogar E tem no chão Você joga É sua Agora o Chaves é deles Eles fazem o que eles quiserem Mas paródia você pode fazer também Mas o que acontece Só posso falar você é BBB Paródia livre Você tá usando a reunião Do encrenca de manhã Lá na rede de TV Eu vou começar a jogar bastidores Aqui no ar também Viu deles Não vi nada Eu dei um exemplo Eu dei um exemplo Não, não Você guardou E soltou agora Há quase oito horas Tá guardado no coração Ele pegou pra ele de manhã E tá soltando agora Vocês estão acelerando Cala a boca, Maldinha O ódio do Ricardinho Nada, mano Eu não falei com ódio Nada O que que tá acontecendo com Com o Vasco O Vasco apresentou uma camisa nova E sem as estrelas Tem oito estrelas No escudo do Vasco Oito mundial? Não, não é mundial Gol Gol de quem? Do Guarani Esse decrépito Desse Osmar Loss Não fazia um gol Quando era técnico do Corinthians Agora o cara faz dois É além do ex É além do ex É além do ex É além do ex Agora eles vão começar a vender Esse espaço também Da nuca Da nuca Pra publicidade Entendi O super smartphone Merece as vantagens do Tim Black Aproveite o Samsung Galaxy A7 em 12 vezes De 129 reais por mês Na oferta com 10 giga Pra vídeos no YouTube E muito mais Então ó Tem ainda redes sociais Ilimitadas Mais 10 giga Pra usar como você quiser Saiba mais em Tim.com.br Tim Black A evolução Do pós-pago Tim É assim que tem que ser Vai pra Tim, cara Ei, acabou Eu tinha duas notícias De calcinha Fica aí, mano Fica aí você Veste ela também Você e o delegado Da novela Olha lá Vocês provocaram o ódio nele Eu tava dando só um exemplo Pode falar uma coisa Esse cara deu aquela notícia De rato Me deu uma fome, meu O cara do ralim Podia mandar uma notícia O javazeiro Esse ricadinho Filha da mãe O cara do ralim De brincadeira Vocês não vêm trabalhar Eu tô com saudade Daquela esfirra maravilhosa Ficar um mês sem trabalhar É que é esfirra Eu quero O que? Manda abraço O cara do Sérgio do ralim Eu vou mandar outro também Pro Sérgio do ralim Desbota Sérgio Ralim Tamo junto Beijo, Sérgio Quem ganhou o que? Quem levou os dois álbuns A Panini Completos da NFL Cada um A Carol Júlio E o Diego Abreu Cada um levou um álbum Muito bom É isso aí Acabou Amanhã tamo aqui Opa Tchau Fim de jogo Quem não faz Toma